Fala galerinha do YouTube, eu sou o Lucas Borda Silvias, aqui é meu primo Sebastião. Hoje nós vem com um vídeo como Bali. Para aí, para, para. Vamos com esse segundo vídeo. Se inscreve no meu canal. Vou para ele. Não pode. Dá certo. Tanto, tanto, tanto. Deixe seus likes. 60 mil likes. Aqui vamos jogando mobiles, estamos na hora. Se eu não for ver o meu like, caralho. Calma aí, gente, nós vamos arrumar aqui, nós vamos jogar uma partida. Relaxa, então. Só que deixem o like, porque senão nós vamos parar de gravar o vídeo e não vai ter mais meu vídeo. E depois a gente vamos começar com o Tio Free Fire, né Lucas? É, Free Fire. Aí eu quero que vocês se inscrevam no canal. Vamos entrar, meu Deus. Olha que é isso, Brasileiro. Bora! Vamos jogar com Laila. Vai ser um jogo bom, pessoal. Vamos ganhar. É ranqueada. É ranqueada. Sou o mestre. Oi, está gravando mais? Na nossa cara? Não. Por quê? É porque é gravador de tela. Só grava a tela do seu celular. Grava só o vídeo, doutor? Aham. Por que você pensa que grava você? Eu queria que ele gravasse. Tem horas que a internet buga, pessoal. E se bugar, ele não vai poder xingar. Por que você falou isso? Por que você não vai xingar? Ai, ninguém vai descer a porta. Como se eu for xingar essa para? Eu vou fazer tudo. Tá? Ai, velho do céu. Nossa, nossa turma é tudo, 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 tudo brasileira. E tem que... Aham, mestre chegou. 5 segundos, até o inimigo chegar na fonte. Os atras. Todas as troupes estão emprimados. Meu Deus do céu, quem vai? Caraca, velho! Caraca, velho! Eu vou levar a escuridão. É... Não tem a ver. Não, não está com medo. Não, não está com medo. Até que você é tão brilhante como eu. Deixa a like. Não, não está com medo. Mas está bem sentindo. Nós podemos fazer isso. Iniciar retreat. First blood. Um alí tem sido flamed. Não tem medo. Não tem medo. Não tem medo. Eu vou levar a escuridão. Não tem medo. Não se preocupe, gente. Essa é a primeira vez que eu vou. Não tem medo. Nós podemos fazer isso. Um inimigo foi derrubado. Não tem medo. Não tem medo. Não tem medo. Até que você é tão brilhante como eu. Request a backup. Não tem medo. Não tem medo. Não tem medo. Tem medo. Eu não sei. Eu sou vizinho. Eu sou vizinho. Putina Jesus. Tchau.